A dica de hoje é frango de ciado, uma preparação simples, que vai servir de base para outras preparações mais elaboradas. Essa preparação básica pode ser feita no domingo para servir para outras preparações mais elaboradas durante a semana. A gente congela e vai utilizando, congela porcionado e vai utilizando durante a semana em outras preparações. Nós vamos utilizar como ingrediente um filé de peito de frango resfriado. Não é interessante que você use o congelado, às vezes que eu tentei não ficou bom. Então o resfriado é mais interessante que seja usado. A gente vai precisar de uma panela de pressão para fazer, uma tábua de carne, que eu utilizo a de vidro, eu acho mais interessante porque não cria ranhuras, então não vai acumular micro-organismos. A gente precisa de uma boa faca, na verdade uma boa faca é uma faca bem afiada, não precisa ser uma faca cara, pode ser qualquer faca, sendo bem afiada a gente vai poder, a gente pode trabalhar bem com ela. Basicamente isso, água para cozinhar o frango e um fogão. O filé de peito de frango, apesar de se chamar filé, ele ainda vem com algumas partes para serem retiradas. Isso aqui se você fizer com essas partes, por isso que não é legal usar o congelado, é interessante usar resfriado, você pode extrair essas partes. São peles e gordura que elas não vão dar um sabor legal no final da preparação. Então essa é a parte chata da receita. A gente corta o frango e coloca na panela. É bom fazer uma quantidade bacana, assim, ele perde muita umidade, então não fica muito frango. O interessante é que a gente faça em torno de um quilo e meio, para dar uns 700, 800 gramas de produto final. Oferecimento lá da Serra Grande. Meu Deus do céu, a gente precisa começar a cobrar isso, pessoal. Tá? Então você coloca a água no nível do frango, aqui até passou um pouquinho, tá? É interessante que fique basicamente no nível do frango, certo? Como o canal, a proposta do quadro é para pessoas que realmente não tem muito contato com a cozinha, isso aqui é uma panela de pressão. Isso aqui é um negócio que você tem que usar com cuidado. Uma vez utilizada, uma vez que ela pega a pressão, a gente vai ver, no final a gente vai ver como é que abre. Não é legal abrir ela sem tirar a pressão. Então a gente vai ver isso. A gente vai aguardar começar a chiar. Quando ela começar a chiar, significa que ela está começando a pressão, pegou a pressão e está começando a liberar a pressão. A partir do momento que ela começar a chiar, a gente aguarda 20 minutos. Certo? Deixa ela trabalhando aí 20 minutos. E aí apaga o fogo e retira a pressão, retira a pressão e depois o produto. Bom, frango na panela, panela no fogo, tá? Após começar a chiar, fazer esse barulhinho que a gente está escutando, 20 minutos na pressão. Tá bom? Passaram esses 20 minutos, a gente apaga o fogo. Antes de abrir, para quem não sabe, para quem nunca utilizou uma panela de pressão, a gente precisa tirar a pressão, tá? Parou o barulho, essa fumacinha é normal, tá? A gente pode abrir, tá? Está aqui ele cozido, mas aqui ainda continuam os pedaços e eu prometi para vocês um frango desfiado. Você fecha novamente a panela, tá? Vou pegar aqui com o pano, porque está um pouco quente, tá? Aí você pega a panela e sacode. Um equipamento chamado fuê, tá? Ele é muito utilizado para bater massa, mas você pode usar ele aqui, ó. E aí quando você abrir, ele tritura, tritura tudinho. Então, se a gente congelar tudo de uma vez, fica ruim para utilizar, o legal é pancionar. Tem uns saquinhos que a gente encontra em supermercados aí grandes, tá? Normalmente a gente encontra esse saquinho. Ele é legal porque ele é ziplock, tá? Legal, tem uma unidadezinha. Com ele você pode armazenar. Com o pegador, aqui está quente, né? Então é interessante que a gente use um pegadorzinho. Cada um tem suas necessidades, né? Nos seus porcionamentos. Eu costumo botar somente 100 gramas em cada porção. E como é que eu sei que é 100 gramas? Tem certas coisas que é interessante você ter, é interessante você comprar. Tem umas balançazinhas bem baratas no mercado. Coisa de 60 reais. Você pode adquirir uma balança dessa. Porcionou, pesou. Aí, cento e... Cento e dez. Ótimo, também não é para ganhar concurso. Esse saco pode ser reutilizado? Eu não aconselho. Não é legal. Ele é para ser descartável. O custo dele, um saco em 15 unidades, cinco reais. Menos de cinco reais, normalmente. Ahn... O frango ainda está quente. Eu coloco na geladeira mesmo assim, tá? Porque a gente corre menos risco de proliferação de bactérias. Eu já tenho uns aqui. Eu sempre utilizo os que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso aqui foi o que eu fiz domingo passado, tá? Pode ficar com você para armazenar. Então, congelado, um mês. Bacana. Tranquilo. Para descongelar, você pode utilizar um microondas que não seria mais legal. Acho que o descongelamento rápido, ele nunca é como um descongelamento gradativo. Você pode usar um microondas na função de descongelar. Alguns microondas tem, inclusive, a diferenciação entre frango e carne. Mas, você pode fazer o seguinte. Você vai fazer isso à noite, quando chegar no trabalho. De manhã, você tira e põe embaixo na geladeira, para ele já ir descongelando. Tá? Quando você chegar, você vai dar essa quebrada, ele vai virando essa farofinha. Isso a gente pode utilizar, a gente vai utilizar, inclusive aqui no canal, como base para algumas preparações, para panquecas, tortas, quiches, crepioca. Uma série de preparações aí que a gente ainda vai fazer. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, faça seus comentários. Inclusive, apresente sugestões que a gente prepara aqui, inclusive receitas suas, a gente pode preparar aqui. A gente está aqui para trabalhar todo mundo junto pelo bem estar e muita saúde e superação. Se trouxer os ingredientes, a gente chama para fazer também aqui. A dica é que... a dica é que... Pelaio de peito de frango fresco... Fresco não, perda. Certo. Droga. Começa tanto de novo. Vai cair o canel. Melhor deixar a tampa fora.